Eu não sou de sair por aí Procurando outras bocas pra beijar Mas se me estressar e sair com todos meus bradas Se tu não me encontrares hoje é porque eu tô na quebrada Eu não sou de sair por aí É difícil explicar o que se passa Por mais que nada faça, sei que comigo tu zangas Se tu me abandonas eu vou sentir a tua falta Pessoas como eu, são horas de encontrar Mas quando a gente encontra nunca mais pode largar Isso porque ela tá Ela tá ficando maluca por causa da minha roupa Viu batom, pensou que eu estava com outra É ciúme que lhe gira na cabeça Ela tá ficando maluca por causa da minha roupa Viu batom, pensou que eu estava com outra É ciúme que lhe gira na cabeça Oh, 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 oh Agora que já é tarde tomo mais um shot Mas sentar e esquecer precisamente Diante a noite, bebe como tu potes Duvida de se for Sabes que sou tu Oh, 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 oh Pensou que eu estava com outra É ciúme que lhe gira na cabeça Ela tá ficando maluca por causa da minha roupa E o batom pensou que eu estava com outra É ciúme que lhe gira na cabeça Pessoas como eu são garras de encontrar Mas quando a gente encontra nunca mais pode largar Isso porque ela tá Ela tá ficando maluca por causa da minha roupa E o batom pensou que eu estava com outra É ciúme que lhe gira na cabeça Ela tá ficando maluca por causa da minha roupa E o batom pensou que eu estava com outra É ciúme que lhe gira na cabeça Ela tá ficando maluca por causa da minha roupa E o batom pensou que eu estava com outra É ciúme que lhe gira na cabeça Ela tá ficando maluca por causa da minha roupa E o batom peçou que eu estava com outra Esse homem que lhe gira na cabeça Eu lhe disse calma, vem, vem Que esse mambo então não é de ninguém Carícias como tuas ninguém tem Ninguém tem Ninguém tem Carícias como tuas ninguém tem Carícias como tuas ninguém tem